Música Vamos falar sobre material específico para cirurgia de crânio. Então aqui na mesa nós temos as tesouras, afastador, gelping, janssen. Temos as pontas de aspirador, desde a mais grosseira a um pouco mais delicada, bipolar. Temos o kerrison, goiva, rugina, espátulas, dissectores, porta-agulha, pinça tumor e as pinças auxiliares. Música 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 Música